Fala aí, HTT! Eu, aqui, HT na voz, ao vivo, ao vivo, ao vivo e em estéreo. É, é isso mesmo que você leu no título do vídeo e viu na capa. Quer receber produtos inteiramente grátis na sua casa? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar alguns sites e aplicativos que fazem isso, tá bom? Não deixe essa oportunidade passar. Vem ver. Estava eu, nesse mundão chamado internet, quando eu descobri que é possível ganhar produtos inteiramente grátis em casa sem ser famoso. Tipo assim, foi a descoberta da minha vida. Porque nós é pobre. E quando se fala que é grátis, nós queremos. Mano, tipo assim, realmente é a descoberta da minha vida. E agora eu tenho um motivo muito plausível pra mim ficar horas e horas no celular. Um milhão de horas no celular. Pra vocês não falarem que eu tô mentindo ou enrolando, eu vou mostrar alguns itens que eu recebi. Olha só, o primeiro veio nessa caixinha e eu já abri, entendeu? Porque eu sou assim, eu abro logo. Esses aqui são cordões, entendeu? Eles vieram tudo embolado. Uma crítica que eu tenho que fazer. Vem tudo embolado. Eu tive que colocar em saquinhos, entendeu? Pra mostrar pra vocês, porque senão ia embolar tudo de novo. Olha aqui esse cordão, ó. Vários cordões. Vieram dez cordões, entendeu? Veio vários cordões mesmo, mas veio tudo embolado. Um pro embolado. Que é o outro. Veio vários cordões. Um mais legal do que o outro. Gostei muito de cada um. Só não gostei porque veio tudo embolado e foi o maior trabalho pra poder tirar. Que eu vejo essa corujinha também, gente. Olha essa corujinha, meu Deus. Cada coisa mais linda do que a outra. Cada cordão mais brava, que eu vou fazer vários estilos com ele. Veio nessa caixinha. Nesse outro plástico aqui, veio... Ah, as pulseiras também. Veio pulseira. Que eu vejo quatro pulseiras. Vou mostrar pra vocês. Veio quatro pulseiras. Olha. Uma é brava do que a outra. Vou lançar cada estilo bravo pra vocês verem. Olha aí, meu Deus. Quatro pulseiras que veio. Vamos ver aqui. Ah, também veio... É... Carregador. Olha isso, meu Deus. O carregador. Que eu tava necessitando de um carregador. Consegui também. Entendeu? Vamos ver aqui. Ah, veio esse sacão aqui, cheio de cuecas box. Veio várias cuecas dentro desse sacão aqui. Entendeu? E aí... É isso. Eu recebi. Se deu certo pra mim, vai dar certo pra vocês também. Então, é o seguinte. Você vai no Google e pesquisa Clube dos Testadores. Tá bom? Já tá aqui porque eu vivo pesquisando. Você pesquisa o primeiro site que vai estar escrito. Receba amostras grátis em sua casa e faça parte da maior comunidade de testadores de produtos do Brasil. E você vai fazer o quê? Você vai clicar nesse site. E o site carregou, né? Vai carregar. Carregou. Você vai perceber como ele funciona. Tudinho. Bonitinho. Você clica nos três pontinhos que tem aí do lado. E aí vai ter a opção Cadastre-se. Peça sua amostra, mais ofertas, cupons. Esse site também oferece cupons de descontos em várias lojas. Lojas americanas e etc. E aí, pra você pedir as suas amostras grátis, você tem que fazer o cadastro. Tá bom? Só assim depois você vai na opção Peça sua amostra. Tá bom? E aí vai abrir a aba aí, ó. Cheio de amostras grátis. Tá bom? Tem Pedigree, que é a ração para cachorro. Tem Faber-Castell. Também canetinha. Tem Band-Aid. Até amostras grátis mesmo. Absorvente. Spray para matar mosquito. Mais piloto, marca-texto. Várias coisas. No trem. Corega. Mais produtos da no trem. Mas eu vou ver esse daqui. Da Faber-Castell. Tá bom? Vou clicar. Você clica onde está escrito Eu Quero. Você clica e vai abrir. Tá bom? No próprio site já está sinalizando. Eu só tenho 25 amostras. Então você pede logo a sua com urgência. Entendeu? Não perca essa oportunidade. E aí, para onde devemos enviar suas amostras? Você vai preencher tudinho. Seus dados. Endereço. Bonitinho. E clica em Quero Minha Amostra. Após você clicar, vai aparecer isso aí. Você siga até a página de confirmação para validar a sua inscrição. Que você tem que responder se você quer ou não quer, de acordo com o que está aparecendo aí. Se você clicar em Não, Obrigado, vai ir direto. Mas se você clicar em Eu Quero, vai abrir uma outra aba. Mas você não fecha que você não vai fechar o site completo. Só volta. Então é só você voltar e vai respondendo tudinho aí nessa pesquisa. Tá bom? E aí depois você volta de novo e sua inscrição foi registrada com sucesso. Entendeu? E aí você pode voltar de novo para o site. E aí já tem vários outros tipos de amostras grátis que você pode pedir. Entendeu? Acompanha sempre. Faça o cadastro para você não perder essa oportunidade. Que você pode ganhar produtos sim em casa, mesmo sem ser uma pessoa famosa. Então, é o mesmo passo a passo. Você vai no Google e pesquisa. Você pesquisa amostras. Você escreve lá. Amostras. Amostras e promoções. Tá bom? Amostras e promoções. Você clica e esse daí já apareceu de primeiro. É o primeiro site, tá? Amostras grátis em sua casa. Clique e peça a sua. Você vai clicar e vai abrir. Tem que ser esse site com essa logomarca, tá bom? Que esse é o site oficial. Os outros são anúncios ou propagandas. Tá bom? E aí você tem que estar sempre acompanhando. Sempre mandando. Porque tem que persistir. Entendeu? Mandar para vários que estiverem disponíveis. Porque quem persiste consegue. Entendeu? E aí você clica nesses três pontinhos que tem aí do lado. Que aí vai abrir a aba. Amostras grátis. Promoções e sorteios. Entendeu? Tem brindes. E aí tem algumas coisas sobre a instituição e o site. Como é que funciona. E aí você pode escolher uma dessas três opções. Vamos em brindes. Tá bom? Que aí vai abrir. Brindes são coisas mais simples. Talvez seja mais fácil de conseguir ganhar. Tá bom? Mas é só você tentar. Tenta e não desiste. Sempre fica tentando, acompanhando para você poder conseguir. Tá bom? Tem bastante coisa. Entendeu? Tem esse aqui. É Gillette. Como ganhar Gillette. Met três. Grátis. Vou querer esse. Você clica no Eu Quero. Onde está sinalizado. E você vai ser direcionado. para ver como você vai conseguir. Ó. E você vai descendo. Lê tudinho. Tá bom? Com atenção. Com o longo do tempo. Você vai se acostumar com o site. Você já vai saber como que funciona. Clique na imagem. Cadastre-se. Provavelmente você vai ser direcionado também para uma outra página. Porque é da Gillette. Mas vai ser direcionado para outra página. E vai carregar aí. E você vai ver como que funciona. Carregou. Presta atenção. Como todos os outros. Tem que preencher um cadastro. E você vai mandar para eles. Vai ser feito com sucesso. E aí você volta para a página. Já mostra as grades e promoções. E aí você vai ver que tem muita coisa. Você pode ficar o dia todo aí. Entendeu? Pedindo produtinhos. Para que ele chegue na sua casa. Como eu disse. Acompanhe sempre. Não desista. Que com certeza você vai ganhar algum dia. Não desista. Então. O que você vai ter que fazer? Você vai no Google. E pesquisa brindes grátis. Tá bom? E após você pesquisar. Você vai perceber que vai abrir vários sites. Se você rolar a tela. Você vai perceber que tem Instagram. Facebook. Páginas. Mas tem um só site oficial. Que é o site brindesgratis.com Ele vai estar sinalizado aí na tela. Tá bom? E você clica nele. Porque ele é o site oficial. Tá bom? E aí ele vai abrir. E é o desse cachorrinho aí. Tem que estar esse cachorrinho. Tá bom? E você vai notar. Se você rolar a tela. Que tem vários produtos já. Entendeu? Para beleza. Para dona de casa. E ele é um pouco mais voltado para o público feminino. Mas você também pode selecionar por categorias. De qual brinde você quer. Se você notar. Você vai perceber que tem três pontinhos. Clica nele. Tá bom? Clica nesses três pontinhos. Vai abrir uma página. Como funciona. Cadastro. Não recebi. E amostras grátis. E para você receber suas amostras grátis. Vocês têm que fazer o cadastro. É essencial vocês fazerem o cadastro. E aí depois você clica na página amostras grátis. Vai aparecer anúncio. Não fecha a página. Só volta. Tá bom? Que vai aparecer a página de amostras grátis. E aí você seleciona qual você quer fazer o pedido. Tá bom? Se vai rolar a tela. Você vai perceber que tem muita coisa. Tem fralda. Mão e pouco. Tem brinde grátis. Que é máscara super de atração. Tá bom? Tem muita coisa aqui nesse site. A página inicial é mais voltada realmente para o público feminino. Mas se você ir nas categorias. Você consegue selecionar de acordo com o seu gosto. E o que você quer receber de brinde. Entendeu? Mas é muita coisa mesmo. Vocês mulheres, meninas. Vão ficar malucas. Porque é muita coisa. E vocês podem fazer pedido de tudo. Entendeu? Que quanto mais você pedir. Mais chances você tem de ganhar. Entendeu? Então, vou mostrar para vocês. Se vocês rolarem a tela bem, bem, bem lá embaixo mesmo. Vocês vão perceber que é aqui que está as categorias. Tem várias coisas. Várias categorias mesmo. Adesivos, alimentos, calendários, camisetas, CD, DVD, público feminino. Tem kits, livros. Tem muitas variedades. É só você selecionar qual você quer. Que vai aparecer para você pedir suas amostras grátis. Entendeu? Tem aqui amostras grátis, produtos Nivea mesmo. Eu vou clicar nesse. Tá bom? Vou fazer o pedido desse. Vamos ver como é que é. E vai abrir aqui para a gente. E aí, ó. Você lê tudinho. E vai estar. Clique na imagem acima. Para você poder fazer o cadastro. Provavelmente vai te direcionar para uma outra página. Que é a página oficial da Nivea. Entendeu? E aí, ó. Você lê tudinho. E preenche tudinho. Tá bom? Que você vai enviar para eles. E aí, eles vão selecionar. E aí, após, ó. Cadastro realizado com sucesso. Agradecendo sua inscrição. E blá, 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 blá. Mande para todos que for possível. Entendeu? Peça mesmo. Que com certeza você vai ganhar alguma coisa. Então, após vocês baixarem o aplicativo, o Wish, que ele é um aplicativo chinês. Pelo fato de ser um aplicativo da China e os produtos virem de lá, demora em média um mês para eles chegarem. Entendeu? Mas hoje eu vou ensinar a vocês. E no próprio aplicativo já tem produtos gratuitos. E eu vou ensinar a vocês como burlar o sistema também. Se você ir rolando a timeline, você já vai perceber que tem várias, várias, várias coisas mesmo. Entendeu? Vai desde roupa até acessórios. Entendeu? Tem muita coisa. Tem esse bracelete aí. Essa pulseira. E tá gratuita. Entendeu? Tem outras coisas também, se você ir subindo. Tem esse anel que tá gratuito. Já vem especificado que é gratuito. Tem outra coisa também. Vamos lá. Essa pulseira com signos. Entendeu? Tem também esse relógio. Esse óculos aí embaixo. Tem muita coisa, entendeu? E você consegue gratuitamente. E se você tiver cartão de crédito, você consegue burlar o sistema. Entendeu? E se você não tiver, eu também vou ensinar. Olha só. Aí você tem que escolher um produto que você quer. Vamos escolher essa pulseira aí. Que tá gratuita. Entendeu? Mas pelo fato de ser um produto lá da China. Acontece que você às vezes tem que pagar uma taxa de entrega. Entendeu? E aí embaixo vem mostrando as especificações. A descrição. A opinião. Os feedbacks que os compradores dão no aplicativo. Então, agora vamos escolher aqui um produto. Esse ó. Esse relógio gratuito. Mas pelo fato de vir da China. Tem que pagar uma taxa. Entendeu? Mas pra você que tem cartão de crédito. É só você cadastrar tudo bonitinho. Você que não tem cartão de crédito. Você vai no Fordevs. E lá vai gerar um número de cartão de crédito pra você. Entendeu? É simples, claro e objetivo. E aí após chegar o prazo. Que geralmente é 30 dias, um mês. Você vai. Entra em contato com a central de atendimento. E fala que o produto não chegou. Mesmo se o produto chegar. Entendeu? Que aí pelo transtorno causado. Eles vão te oferecer um reembolso. Entendeu? Tem vários produtos aí. É só você fazer esse pedido. Entendeu? Vai no Fordevs. E aí você pede um número de cartão de crédito. Você vai entrar no site. Você é site Fordevs. E você faz o pedido de um número de cartão de crédito. E aí você coloca só o número de cartão de crédito. Mas a pessoa que vai receber. Você coloca o seu nome. Entendeu? Porque caso não chegue na sua residência. Vai estar no correio. Entendeu? E tem que estar no seu nome. O cartão de crédito é só pra poder você conseguir cadastrar o aplicativo. Entendeu? E aí tem várias especificações que mostram que tem que pagar a taxa para a entrega. Entendeu? É só por isso que precisa do cartão de crédito. Entendeu? Porque é gratuito. Mas pelo fato de vir da China. Vim de longe. Tem que pagar a taxa de entrega. E aí você vai perceber várias coisas que esse aplicativo oferece após você pedir o reembolso. Você vai pedir o reembolso. E ele vai te oferecer de várias formas esse reembolso. Tem através de Wishcash. Que eles te dão um valor pra você gastar no próprio aplicativo. E comigo tá funcionando. Tá bom? Pelo Fordeves. Porque eu não tenho cartão de crédito. Tô pegando os números de lá. De cartão de crédito. E também tem os prêmios que eles dão de cupons de desconto. Entendeu? Que eles também oferecem após você pedir esse reembolso. E também você pode conseguir 80 reais se você convidar as pessoas. Entendeu? Você manda o convite pras pessoas. E as pessoas que baixaram o aplicativo. Você pode ganhar até 80 reais. Entendeu? Se você pesquisar gratuito vai aparecer várias coisas. Entendeu? Coisas bem, bem baratas. E vai aparecer coisas que realmente são gratuitas. Só que você vai pagar pelo transporte. Pelo frete. Entendeu? Mas aí no caso não vai ser você que vai pagar. Você só vai colocar o número de cartão de crédito. E depois você burla o sistema. Fala que não chegou. Que eles não vão descontar. Entendeu? Se você realmente cadastrar com o seu cartão de crédito. Entendeu? Eles não vão descontar nada. Porque eles vão estar dando reembolso. Se você ver aqui no meu histórico de pedidos. Tem várias coisas. Entendeu? Que eu já pedi. Só tô aguardando chegar. E quando passar o prazo da entrega. Eu vou falar que não chegou. Mesmo se chegar. Entendeu? É o Fordeves. Você vai e pede o número de cartão de crédito nesse aplicativo. Nesse site. Perdão. Porque ele é bem simples de mexer. Entendeu? Lá vai estar tudo bem explicado pra você. É um site seguro e legal. Tá bom? Ele é legal. É aprovado sim. Pela internet. E aí ó. Você pode olhar aqui. O que eu consegui. Já fiz o pedido do celular. Já tá a caminho. Entendeu? E quando chegar. Eu vou vir aqui falar que não chegou. E vou tentar burlar o sistema. Entendeu? Pedindo o reembolso. E aí ele é bem simples. É. E pra você contatar. É só você ir na central de atendimento. Que tá escrito ali. Embaixo. Entendeu? E eles vão te respondendo. Entendeu? Se perguntar se o produto chegou. O que aconteceu. E você vai falar que não chegou. Que você quer o reembolso. Tudo isso. Entendeu? Só tô dando uma demonstração. Porque ainda não tem como eu fazer isso. Mas pra mostrar que eles respondem. Entendeu? Quando o produto realmente passar do prazo da entrega. Eu vou vir aqui e vou falar. E pedir o meu reembolso. Entendeu? Esse é o método que eu tenho pra ensinar pra vocês. Você vai. O link tá na descrição. Que é o ForDevs. E você tenta burlar o sistema dessa maneira. Entendeu? E aí tem outra coisa também. O ganho 80 que eu falei pra vocês. Você pode ganhar até 80 reais. Se você convidar os seus amigos. Para baixar o aplicativo. Entendeu? E aí você consegue ganhar até 80 reais. Através desse método também. Pra você gastar no próprio aplicativo. Entendeu? São vários métodos. Que eu tenho pra ensinar. Ele é um dos melhores. É um dos melhores mesmo. E aí ó. Tem o WistCast. Entendeu? Que eu já consegui 17,12 reais. Tem também os prêmios de 5% que eu já consegui de desconto. Tudo pelo ForDevs. Fazendo o geramento de cartão de crédito. A geração de cartão de crédito número lá. Tem também o bônus diário. Que todo dia que você entra você ganha. Entendeu? O bônus diário. E aí você consegue até 50% de desconto. Entendeu? Caso você tenha cartão de crédito. Não fique preocupado. Que é só você pedir o reembolso. E pra você que não tem. Vai no ForDevs. E peça o número de cartão de crédito. Que lá você também consegue. Entendeu? E aí tem muitos produtos. Você pode ficar aqui ó. Pedindo. Comprando. E depois você pede o reembolso. E burla o sistema. Entendeu? E essa é a maneira que você vai conseguir produtos grátis. Sem ser um famoso ou um digital influente. Então vamos lá. Esse é o aplicativo AliExpress. Após você baixar. Você vai ver como ele funciona. Assim como no Wist. No outro que eu expliquei. Ele também é possível você burlar. E pedir o reembolso. Tá bom? Só ir no ForDevs. E pedir o seu número de cartão de crédito. Mas você vai na opção Avalie e Aproveite. Que é totalmente gratuito. Eles vão mandar os produtos pra você. Você vai avaliar. Vai falar se gostou ou não gostou. Entendeu? E para você fazer isso. Você tem que escolher um. Para participar desse método. Avalie e Aproveite. Vamos escolher aqui essa calça. Tá bom? E aí ó. Só você esperar. Vai aguardar pra carregar né. E vai aparecer tudinho que você precisa saber. Olha tudo bem especificado. Tá? Não vai ter problema nenhum. Escrito com sucesso. Aí ó. Você se inscreve. Pra você participar. Eles vão mandar o produto pra você. E você vai avaliar. Entendeu? Dando sua opinião se você gostou ou não. Tá bom? Então ó. Conforme você vai fazendo isso. Você só pode pedir dois por dia. E aqui vai estar escrito. Ó. Você já está participando. Entendeu? É só dois por dia que você pode fazer esse pedido. Nessa opção de Avalie e Aproveite. Entendeu? Aí você vai subindo. Aqui vamos ver essa camisa também. Vamos pedir. Você clica em participar. Tá bom? Clica em participar. Vai aparecer. Confirmar seu endereço. Salvar. Concordo. Entendeu? E aí já vai aparecer. Ó. É escrito com sucesso. Você está participando. Essa promoção termina em três dias. E aí quando terminar eles vão mandar o e-mail pra você se você ganhou ou não. Entendeu? E aí tem muitas coisas aqui que você pode pedir. Mas é só dois por dia. Agora também tem uma outra opção. Que é moedas e cupons. Que você pode ganhar também. No aplicativo. Aí você curta uma foto. Você vai curtir a foto. E você vai ganhar uma moeda. Entendeu? Parabéns. Você completou a tarefa e ganhou uma moeda. Entendeu? Você pode também ir e ficar aqui vendo o que que tem pra você poder ganhar moeda. E após você ganhar bastante moeda. Você vai. Volta. Moedas e cupons. Você pode trocar essas moedas por produtos. Entendeu? Esse é o grande diferencial. Mas você tem que juntar bastante moeda. Tem uns aqui que é 130 moedas. Tem uns de 100 moedas. 1200 moedas. Dependendo de qual produto você quer. Mais moedas você vai ter que juntar. Entendeu? Mas aí você também consegue de graça através dessas moedas. Tem cueca aqui ó. Que é 249 moedas. Entendeu? E é assim que você vai conseguir seus produtos grátis. Não junte bastante moedas. Então uma gatesada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E das dicas que eu dei pra vocês. Então. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Os produtos que vocês ganharem dos sites. É como se fosse uma parceria. Entendeu? Entre vocês. Então vocês tem que voltar lá no site. Tirar foto do produto. E dar sua opinião. Se você não gostar. Você pode falar que não gostou. Entendeu? Como eu vou reclamar que veio do dembolado e tal. Mas você também pode dar sua opinião se você gostar. Entendeu? Você pode gostar ou não gostar. E você tem que dar sua opinião sincera. Então. O aplicativo. O Wish. E o AliExpress. Só vão dar certo porque eles são da China. E os produtos demoram a chegar mais ou menos um mês. Então. Se você tentar fazer sem aplicativos que é do Brasil. Não vai dar certo. Porque eles podem te dar outro produto em troca. Entendeu? E pelo fato de ser da China e demorar tanto tempo. Eles acabam te dando reembolso realmente. Então. Por essas dicas. E esses macetes. E essas manhas que eu estou passando para vocês. Deixe o seu like. Que é muito importante. O YouTube precisa saber que você gostou do vídeo. Não adianta só estar inscrito. E acionar o sininho das notificações. Deixe o like de vocês. E compartilhe também. Para mais pessoas saberem. E descobrir essas dicas. Dessas coisas maravilhosas. E ganhar produtos de graça. Sem ser famosa. O ForDevs. Ele existe para ajudar programadores online. Com ferramentas gratuitas. Simples. Claro. E sem complicações. Então não fiquem preocupados. Tá bom? Não fiquem. Se você assistiu esse vídeo até o final. É porque algo na minha oratória te seduz. Fé. Fé. Muita fé. Sabe quando você sente um vazio? É. É fome. Fé. Fé. Fé.